Meu Cajueiro Meu Cajueiro Onde o sol principia Trava os dentes no teu corpo sensual No pé da tropical e a rebeldia Colheu poesia de quitalo São lábios rosados Beijando o cerrado Travoso cheio Coração no litoral Estou destinado a ser brasileiro Delirante sabor tropical O sábio da mandaré Fez do caju seu xodó O ritual tremembé Regado a mão pororó Histórias de grande e de paz Somos o invasor Esse mar de levitas O Cajueiro O Cajueiro Raiz que no chão dá um nó O Cajueiro Me diga qual é o maior Na medida da verdade Se é adotado eu não sei Virange levou a cama Mas no piauí é ver O Cajueiro O Cajueiro Raiz que no chão dá um nó O Cajueiro Me diga qual é o maior Na medida da verdade Se é adotado eu não sei Virange levou a cama Mas no Piauí é ver a semente da canção Cai no chão e beija a tela Seu cabelo black é a voz da refavela Pequeno, notável, misturou, deu a receita No vendedor, na praia, a batida mais perfeita No céu da boca, cajuíno e noarada Só fica a roupa da morena apaixonada Se desatina na retina, beijo além Seu destino na vencida é ser estrela também Brilha, fila, brilha Brincar de um lugar, sacode que eu quero ver Quem vai querer, quem vai querer Pega o samba, boa cidade, pega o samba que eu vou Doce o fruto do pecado, furos do mundo, amor Brincar de um lugar, sacode que eu quero ver Quem vai querer, quem vai querer Doce o fruto do pecado, furos do mundo, amor Fui nessa terra, nessa terra onde o sol principia Trava os dentes no teu corpo sensual No pé da tropicária rebeldia Colheu o que? Colheu, poesia de quintal São lábios roxados, beijando o cerrado Travou do jeito o coração no litoral No destino azul, na queda de leito Relirante, sabor tropical O sábio O sábio está mandaré, fez o caju, seu xodó No ritual tremembé, regado a mão cororó História de guerra e de paz O mundo invasou, nesse mar que leve traz O cajueiro, o cajueiro, o raíste no chão dá um nó O cajueiro, me diga qual é o maior Na medida da verdade, se é adotado eu não sei Virante levou a fama, mas no fiel que ele O cajueiro, o cajueiro, o raíste no chão dá um nó O cajueiro, me diga qual é o maior Na medida da verdade, se é adotado eu não sei Virante levou a fama, mas no piauí é rei A semente da canção, cai no chão e beija dela Teu cabelo é que é voz, tá que é favela Pequeno, notável, misturou, deu a receita Do vendedor da praia, a batida mais perfeita No céu da boca, casuí de marada Só pica a roupa da morena apaixonada E desatina na retina, bebo além Eu deixo uma bem-vinda, é ser estrela também Vem cá de um lugar, sacode que eu quero ver Quem vai querer, quem vai querer Pede o samba, boa cidade, pegue o samba que eu tô Doce tudo do pecado, puro fundo do amor Vem cá de um lugar, sacode que eu quero ver Quem vai querer, quem vai querer Pede o samba, boa cidade, pegue o samba que eu tô Doce tudo do pecado, puro fundo do amor Vem cá de um lugar, sacode que eu quero ver Quem vai querer, quem vai querer Pede o samba, boa cidade, pegue o samba que eu tô Doce tudo do pecado, puro fundo do amor Doce tudo do pecado, puro fundo do amor Doce tudo do pecado, puro fundo do amor Esse chão é meu tesouro Adoro